O senhor, vou te falar aqui, o senhor, o senhor que é o comandante, o coronel, o senhor bosta. Qual o nome do senhor? O senhor bosta. Qual o nome do senhor, o nome? O senhor bosta. Me manda pra cadeia. Chama a viatura pra compreender. Chama, chama, tem um ali, tem um ali, tem um ali. O senhor, o senhor é um bosta mesmo. Fazer merda de um. Vamos ver pra delegacia. É, vamos ver pra delegacia. Senhora, não advoga não, senhora. Porque poderia ser alguma criança aqui que ele poderia ter jogado pro alto. Não advoga em favor dele, não. Não advoga não. Não advoga não, senhora. Porque ele é um bosta. Ele só quer saber que é um bosta. Entendeu? Ele não admite ser um pessoa de bem, não. Cambado aqui, não da puta. Eu queria ser o meu... Matar o senhor, filho da puta. Se eu tiver com a minha arma, porque a minha... Já tá no mínimo de desagradão. Sabe? Com a minha... Não, já entrou na ameaça aqui, falou pra matar. Ah, com a minha expressão, exatamente, cara. Com a minha expressão de 50, 50, 50. Matar você, matar todo mundo. Já entrou na ameaça. É isso aí, velho. Mata cheio mesmo. Sabe nem que tá morrendo. Que é um bosta de muito sabor que tá morrendo. É um bosta de... 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 Não sabe nem que tá morrendo. Não que vietnã, cara. Mata que arrastou, matou lá. E você fica aí, ó. De bobia. De bobia. Entendeu? Olha meus olhos, cara. Vocês ficam da coragem. Pobre e miserável, né? É, miserável é você, cara. Que eu meço a sua vida. Eu meço a seu irmão. Eu meço a todo mundo. E que todo mundo fica feliz.